MÚSICA 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 Tomás Passó, Portugal pode criar a superioridade, Tomás Passó se está na cara do golotino! Tomás Passó na cara, tem, nem se afastar. Oelho, oelho, não passar um pontapé, tem que tomar o Ziggy 10 na área, que ficou com o gol da vida! O jogador, o jogador, o jogador, o jogador, o jogador... O mais preso hoje, o melhor, não tanto brilhantismo, parece que o jogador joga para o Ziggy 10, atenção agora Portugal! MÚSICA 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 MÚSICA